Estamos ao vivo. Nossa, a gente acabou de entrar ao vivo, já tem várias pessoas, sabe? Então, é novo membro, Maria José Abelho. Não, tá certo. Cadê você? Vou, mas esse, esse YouTube é chato. Ah, tem um pessoalzinho ali, ele tá aparecendo. Aí, agora sim. Vamos ver? Pronto. Tem 60 pessoas aqui. Você vai ver com essa tela. Quantas pessoas? Agora a gente tá com 160. Gema, cara? É. Vai ter bastante pessoal. Depois, ah, depois você traz um, uma alva, por favor, deixa aqui na mesa. Eu vou passar um batom, mas eu tive que ir com o seu pessoal, falando um oi ali. Quando o Lázaro aparecer, ele vai aparecer aqui. Você me chama e eu clico nele. Tá, e eu tá, pode falar, Maria? Pode. Vamos ao vivo? Vamos. Boa noite, gente. Enquanto a Mariângela vai aprontando as coisas, eu vou conversando com vocês e logo quando ela chegar, ela já chama o professor Radislau, que já está avisado. Porque nós temos que só acertar os nossos horários um pouquinho, né? Porque o professor Radislau, ele tá em São Paulo, e nós estamos aqui em Campo Grande, eu não sei se vocês sabem, mas Campo Grande e São Paulo tem um fuso horário. Então, aí já são mais de sete, mas aqui são seis e pouco ainda. Então, nós estamos acertando os horários, conversando com vocês primeiro. e logo a gente começa a live. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês, alguma coisa assim. Eu quero, nessa live, privilegiar vocês. Então, eu vou fazer uma única pergunta para o professor Radislau. Depois, as perguntas são todas de vocês, tá? A live é de vocês. Quer dizer, é nossa, né? É nossa, dos nossos, nosso grupo aqui todo. Então, não se preocupe, porque esta live não vai ser uma entrevista do professor Radislau para Paulo Guirardelli. Vai ser uma entrevista do professor Radislau com vocês. E vai estar disponível para vocês. E aí, a Mariângela, ela vai tentando, na medida do possível, colocar as perguntas aqui, né? Aqui embaixo, as perguntas aparecem. E o professor Radislau vai tentando dar conta delas. E eu vou colocar só uma, que é uma inicial minha, que é uma dúvida minha mesmo. Bem, só falar para vocês umas coisinhas, né? Antes, aproveitar o momento. Se vocês quiserem ajudar o canal, vocês podem ajudar sempre. A melhor ajuda não é o torne-se membro, viu? A melhor ajuda é o apoie-se. E muita gente, às vezes, não entende o porquê que a gente trabalha com o apoie-se. A gente trabalha com o apoie-se por quê? Porque, para você conseguir o financiamento básico para os vídeos, na plataforma do YouTube, você precisa seguir certas regras. Já apareceu. Certas regras do YouTube. Já? A professora Radislau já está por aqui conosco. Boa noite, professor. Boa noite. É um prazer, Zão, ter o senhor aqui, viu? Realmente. Professor, eu vou só fazer a... Logo daqui a pouco eu faço a pergunta inicial. E depois eu vou deixar o pessoal perguntar para o senhor, né? Porque o interesse é mais do pessoal para que a gente possa ter o contato com o senhor. porque o pessoal, eu incentivo a leitura dos livros, né? O senhor já faz tempo. Venho aqui batalhando. Cada um que lê o livro, eu mando um pirulito para eles, né? Dizendo, olha... Então, eles devem estar ávidos aí de questionamento, tá? Aqui está a Mariângela. Oi, professor. Prazer te conhecer. Eu não vou nem apresentar o professor Radislau para vocês. Seria uma falta até de compostura apresentar o professor Radislau, né? O professor Radislau é mais... Se o... Falar que alguém não conhece o professor Radislau é... Atualmente, então, né? Né, professor? É tão momento, então, que nós resolvemos... O brasileiro resolveu... Alguns brasileiros resolveram entender de economia, né? Tentar escutar o senhor, né? Então, quase todo mundo já sabe quem é. Aqui no canal, acho que 80% já leu o livro do capitalismo improdutivo, agora está lendo o segundo. E a gente acha que já pode começar, né, professor? Pode, pode, claro. Quer começar com essa pergunta? Então, professor, eu vou pôr a minha pergunta e depois a gente vai selecionando a pergunta do pessoal para o senhor. Pode ser? A minha é o seguinte. Eu li esse segundo... Esse último livro, né? E eu fiquei com a seguinte... A seguinte questão na cabeça. É fácil nós entendermos a mais-valia tradicional. A forma tradicional de mais-valia absoluta e a relativa que a gente sabe lá dos nossos manuais que se reportam ao Marx. Mas é mais difícil entender a mais-valia quando ela é uma mais-valia já nos quadros do que o senhor explica. Por exemplo, no caso da mais-valia social e agora, no caso de uma mais-valia, que é tirada a partir da ideia que a força produtiva principal é o conhecimento. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Como é que é isso? Quer dizer, tem mais-valia, não tem? Como é que ela é explorada? O que ela se liga à formulação anterior, mais tradicional, de mais-valia? Olha, o ponto básico é o seguinte. Nós estamos entrando na economia material. Imaterial, como escreveu antes. Tem gente que fala da economia intangível, tem gente que fala da indústria 4.0, porque tem uma tecnologia, coisa do jeito. Eu trabalho com a visão de que o deslocamento é mais profundo. Da mesma maneira, foi uma mudança sistêmica quando passamos. Tem um barulho de interferência, alguma coisa. Vocês estão se ouvindo ou não? Ou é só eu? Eu vou mutar aqui e ver se melhora, professor. Ou não. Então, eu estou trabalhando com a visão seguinte. na mesma profundidade que se deslocou o sistema no planeta produtivo, passando da era agrícola para a era industrial, eu acho que tem a mesma profundidade de transformação passando da era industrial para a era do conhecimento. A era do conhecimento muda radicalmente isso. O Jeremy Rifkin, ele capta muito bem no seu livro sobre essa nova sociedade, na medida em que o conhecimento pode ser compartilhado gratuitamente. Se eu produzo bicicletas, se me encomendam mais bicicletas, eu posso produzir mais, mas eu vou ter custo, eu tenho que comprar mais equipamento, mais máquinas, etc. O conhecimento, por exemplo, os chineses traduziram vários livros meus que leiam à vontade, não me tiram a pedaço, não mudam o meu salário, não mudam os meus custos, nada. Ou seja, a economia do conhecimento permite que o planeta todo se enriqueça. Nós podemos dar acesso às tecnologias básicas, por exemplo, de produção de uma série de medicamentos para todos os países. podemos generalizar a tecnologia simples de agricultura e melhorar as condições do planeta todo. Isso aqui é absolutamente gigantesco, é revolucionário como se chama. Do ponto de vista do capitalista tradicional, o fato que dê para acessar gratuitamente aos produtos, para ele é um problema. Então, ele busca colocar pedágios. Eu acho que os livros do Paulo Freire, no Brasil, a gente poderá acessar gratuitamente, acho que de 2067, alguma coisa assim. Certo? Na realidade, isso tem gente escrevendo sobre isso, hoje, a forma do capitalista conseguir controlar os processos e conseguir extrair mais-valia, não é produzindo mais, é dificultando o acesso. Porque dificultando o acesso é que as pessoas têm que pagar. As coisas livres e o conhecimento é livre na sua retransmissão, é como o ar, você não paga o ar, por quê? Porque é livre, ele é precioso, mas ele é livre. Então, isso muda profundamente a coisa, porque o capitalista tradicional precisava produzir mais para ganhar mais dinheiro. Hoje, não, ele tem que segurar os processos. Você pode pegar a imagem que usei em outro livro, aqui tem praias, aqui perto de Bertioga, que é difícil, é difícil o acesso. e tem uma placa lá, tem um condomínio com portaria e tudo e está dito em si, a Ribeira São Lourenço te oferece as maravilhosas praias, não sei o quê. Mas que te oferece? Que praia? Eles introduziram essa praia? Eu brincava lá quando criança, não pagava nada. Hoje, eles não podem impedir minha chegada, mas gera-se constrangimento. Então, estou trazendo o seguinte, quer dizer, é um sistema que pra manter em nome de patente, copyright, royalties, com mais diversos nomes, ele trava o acesso, em vez de multiplicar a riqueza. Então, isso desloca profundamente o processo. Isso é um dos aspectos da mudança da mais-valia. Outro mais importante é que o dinheiro não é mais aquela coisa que o governo imprime. é uma coisa que o banco emite, são apenas sinais magnéticos. A moeda se tornou imaterial. E como são sinais eletromagnéticos, eles navegam no planeta globalmente, certo? Sem controle praticamente. Então, isso permite hoje você extrair um excedente do produto social das pessoas de maneira muito mais ágil. você tirar R$10 impressos do bolso de alguém na favela de Heliópolis é complicado. Agora, você colocar naquela tarjinha, porque ele tem o cartão de crédito no bolso, naquela tarjinha marrom, você colocar uma pequena tarifa de R$12 que você faz para 18 milhões de clientes, você pôs enter, e você chupou R$12 está entendendo? Ou seja, a extração do excedente social se generalizou. Nós tivemos com o pessoal da Argentina e aqui dessa rede Emancipa uma discussão interessante, porque a extração de mais-valia do salário, pelo menos você tinha que ter o cara assalariado, você tinha que dar emprego. Hoje, a totalidade da população, esteja ou não desempregada, empregada, ela se endivida. E o endividamento das famílias, das empresas e do Estado geram uma outra forma de apropriação do excedente social, que é o essencial do meu livro anterior. Agora, a minha visão é o seguinte, quer dizer, a profundidade da mudança da forma de apropriação do excedente, que no tempo das áreas, nas épocas agrícolas, era quem tinha a terra, certo? Pelo controle da terra. Na fase de Marx, por isso se dizia a socialização dos meios de produção, era quem controlava a máquina, a fábrica, hoje é quem controla o conhecimento. Agora, isso, quando Martin Wolf do Financial Times diz que esse sistema perdeu sua legitimidade, é básico, porque as pessoas que estão ganhando esse dinheiro, não é porque eles produzem mais, mas porque eles dificultam a expansão econômica. Isso inverte todo o processo de desenvolvimento. agora já, agora acho que a gente já pode passar para as questões aí do pessoal, né? Tem aqui, você pode ler aí, maneira que você enxerga bem? Tem algumas perguntas interessantes, algumas passaram, bom, essa aqui é o Fernando, ele pergunta, professor Dalgor, após a pandemia, haverá uma mudança para o Estado mais forte, visto que só o Estado é quem mostrou força para lutar contra a pandemia e a iniciativa privada, quase nada fez? Pergunta o Fernando. Fernando, muito legal. Nós estamos tentando sair do besterol que é o Estado mínimo e coisa do gênero. O que a gente entende hoje, quem tem experiência, eu vivi em muitos países, eu trabalhei sete anos da África, enfim, eu fiz esses trabalhos para as Nações Unidas, e a gente olha simplesmente o que funciona, como e onde. Então, se eu vou para, olho para a Finlândia, que está na linha de frente à educação, o sistema lá é público, gratuito e de acesso universal, e funciona muito bem, tá? É muito mais eficiente dos lugares onde a saúde é privatizada, perdão, a educação é privatizada, né? Se eu pego a saúde, eu comparo, por exemplo, o Canadá e os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, os serviços de saúde são, em grande parte, privatizados, e o custo por pessoa por ano nos Estados Unidos é 10.400 dólares. No Canadá, é um sistema público, gratuito, de acesso universal. Sabe o que é interessante? Sai mais barato para todo mundo. É 4.400 dólares por pessoa, certo? Essa é a diferença, sendo que os Estados Unidos estão nos últimos lugares da OCDE em termos de qualidade de saúde, o Canadá está entre os primeiros, né? Então, a gente vem com a ideia seguinte, não é que tem que ser Estado grande ou pequeno, tem coisas que o Estado faz melhor, tem coisas que o setor privado faz melhor. Produzir automóvel, camiseta, chinelo, tudo isso aí, coisas que podem ser indefinidamente reproduzidas, isso pode ser produzido no mercado, produzir tomate, mecanismo de mercado, tudo bem. Agora, saúde, educação, cultura, lazer, segurança, essas coisas, quando se apropriam pelo setor privado, é uma questão de bom senso, eu tenho outro livro sobre isso, não sei se vocês chegaram a ver, que é o pão nosso de cada dia, como organizei sistema de planejamento em vários países, você não pode estar resolvendo com ideologias, Estado mínimo, coisas do gênero, certo? Você tem que dar resposta ao problema. Como você tem pouco dinheiro, você vai fazer educação, saúde, essas coisas, vai fazer com um sistema público universal, porque você tem economias de escala, você tem capilaridade nos processos, e você equilibra a sociedade, porque não pode isso, você não pode ter uma mãe não poder assegurar o tratamento do seu filho, então é uma questão ética de evitar a barbárie, certo? Então, de certa maneira, a gente sabe que o Estado funciona muito melhor nas políticas sociais, privatizar a saúde, se eu atendimento, se eu atendimento, se eu atendimento, o sistema privado de saúde interessa ter cliente, ter cliente significa ter doente, não é isso que interessa no Canadá, eles fazem um sistema rigoroso de controle de qualidade de água, das emissões, etc., porque reduz as doenças da sociedade, você cuida da saúde da sociedade e não da indústria da doença, isso vale para os vários setores, agora, isso vale, em particular, para o sistema financeiro, onde funciona, não funciona com o sistema privado, eu vou pegar a Alemanha, que não é nada comunista, a Alemanha, o alemão não coloca seu dinheiro em banco, coloca em Sparkassen, chamam, caixas de poupança locais, certo? Por quê? Porque o dinheiro fica na comunidade, e se aquela cidadezinha, toda pequena cidadezinha tem um Sparkassen, tem uma caixa de poupança, se eles decidem arborizar as ruas, fazer uma farra cultural, fazer, melhorar o sistema de ensino local, tudo isso, o dinheiro está na mão deles, certo? E olha, eu acompanho muito isso, porque eu fiz trabalhos na China, fiz trabalhos em mais variados países, onde funciona, é onde você tem rigoroso controle público, de maneira que o dinheiro sirva ao interesse público, né? Então, tem coisas que funcionam no sistema privado, com regulação pública, para evitar impactos ambientais, coisas do gênero, tem coisas que funcionam no sistema público, descentralizado, como saúde, educação, cultura, segurança, essas coisas, né? Tem coisas que funcionam em sistemas mistos, por exemplo, as finanças podem ser mistas, mas com controle rigoroso, como funciona na China, por exemplo, certo? E você tem as políticas de infraestrutura, infraestrutura, energia, transporte, comunicações, sistema de água e saneamento, isso não são empresas, são sistemas, são redes, né? Todo mundo tem que ter acesso, isso tem que ter planejamento, senão os custos aumentam. Então, a ideia básica, tá? Fechando um pouco isso, é o seguinte, ao invés de pensar em estado mínimo ou máximo e tal, a gente tem que pegar o que funciona, em que país e de que maneira. Nós somos sociedades complexas demais para ter soluções ideológicas, né? E, aliás, a ideologia, sabe, eu sinto muito isso, o pessoal recorre à ideologia quando não entende as coisas, né? Aqui não entende, sou contra, né? Isso não funciona. Agora, se depois da pandemia o que vai resultar, gente, muito concretamente ninguém sabe, tá? Nós estamos embarcando, paralisou o planeta, certo? Nós estamos num mar desconhecido, o pessoal está pesquisando tudo, né? Não temos vacina, não temos medicamento, estamos tentando apenas isolar as pessoas, né? O mundo todo está usando máscara de repente, né? A gente estava mandando coisa para Marte, enfim, nós, as tecnologias, o super-homem, enfim, agora estão baixando a bola um pouquinho, temos que aprender a resolver os problemas básicos, tá? O SUS, por exemplo, é absolutamente fundamental. Os países que têm sistemas públicos, eu pego, por exemplo, o estado de Kerala lá na Índia, que é um estado grande, 35 milhões de habitantes, na Índia, que é muito pobre, eles têm um PIB três vezes menor do que o nosso, o estado de Kerala, certo? E controlaram imediatamente o coronavírus, através de um sistema público extremamente desenvolvido. é, a gente, eu queria colocar uma observação se puder fazer isso, né, aqui a gente teria as coisas mais controladas pelo nosso sistema único de saúde, pelo Ministério da Saúde, se não fosse a junção do COVID-19, do SARS-CoV-2 com o próprio Bolsonaro, né, atrapalhou completamente o trabalho do Ministério da Saúde. Tem uma pergunta do Matheus? Pode falar. Tá. O Matheus pergunta, pode estrabolar e dizer que agora o capitalista é aquele que detém a força para segurar o fluxo de informação? Olha, eu acho que isso é muito pertinente, né, deixa eu só comentar o comentário da Mariângela, que diz que um país que é atacado simultaneamente pelo COVID-19 por Bolsonaro, francamente, a coisa está russa. Isso aqui é surrealista, ou seja, não tem governança, enfim, não vamos entrar nisso aí, mas, assim, no fluxo de informação, tá? O Ignacy Sars, que é um, fiz muitos trabalhos com ele, é um cara muito brilhante, enfim, um dos criadores do conceito de sustentabilidade, né, ele tem uma frase muito simpática, né, ele diz, no século passado, o poder era de quem controlava a produção, né, no século em que a gente está entrando, aqui, no século XXI, o poder estará com quem controla a informação. Agora, a informação, a gente tem que, tem que abrir esse, esse leque, né, nós temos hoje um domínio do acesso à informação por grandes plataformas, né, que mandam, não são mais os, nessa área, as grandes fábricas, General Motors, General Electric, são, né, o GAFAM no ocidente, o BAT, né, BAT na China, enfim, são as chamadas plataformas, né, e a plataforma, a matéria-prima deles é informação, o fato que ela chega na cabeça, no bolso de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, uma coisa impressionante, certo? E são uma dezena no planeta, nunca houve tal concentração, tal concentração de poder, né. Agora, essa parte de informação, ela está ligada também ao dinheiro, né, eu volto a dizer, o dinheiro é, hoje, uma informação, ele não existe, certo? Você tem um tipo, é o direito de controle sobre o que vai se fazer com recursos reais, certo? Então, esse tipo de controle, basicamente, são 28 grupos no mundo, né, que estão organizados, certo? E que controlam o sistema de fluxos financeiros. Isso transforma o poder, da mesma forma, como a informação no sentido estrito, o sistema, dinheiro, que é um sistema de informação, porque você tem os fluxos financeiros, são grupos globais, tá? O espaço deles é o planeta. Agora, os 193 países membros das Nações Unidas, eles não têm o espaço global, eles são nacionais. e quando um país tenta controlar uma corporação ou um sistema financeiro, ou colocar imposto sob fortunas para poder financiar uma melhor educação, certo? O que é que acontece? Os capitais escapam, ou para a parada fiscal ou para outro país, né? A Europa decidiu, eu vou taxar a época que tem imensos lucros na Europa, certo? a Europa respondeu, olha, lamento, eu sou uma empresa irlandesa, ninguém sabia que era uma empresa irlandesa, mas simplesmente você transfere formalmente a tua sede jurídica para a Irlanda, fizeram um acordo de não pagamento de imposto, pagar uma merreca, e ficam protegidos, quer dizer, como é que você faz? Então, na realidade, esse desajuste em que o dinheiro é global e a regulação e o poder político é nacional, a gente fica perguntando para que eu estou votando, certo? Porque a capacidade efetiva de um governo de tomar decisões sobre o uso dos recursos, ela se perde. Agora, não se perde na Alemanha, porque a comunidade controla o dinheiro, não se perde na Suécia, porque na Suécia 72% do dinheiro do orçamento, e lá a carga tributária é muito mais elevada, vai diretamente para os municípios, as comunidades controlam, ou, por exemplo, na China, onde você tem um banco central, mas você tem um sistema regulador de finanças que controla especulação, desvios, etc. Dinheiro tem que servir para a produção, certo? E produção inclui não só produzir sapatos, etc, etc, significa também acesso a bens de consumo coletivo, saúde, educação, etc. Você não compra a sua escola, você não compra o seu hospital, você tem que ter acesso. O bem-estar da família, ordem de grandeza, dois terços é ter dinheiro no bolso, e um terço, ou 40%, é ter acesso à saúde, a essas coisas básicas que a gente chama de consumo público coletivo, certo? E aí o negócio funciona. Então, quando a gente perde o controle sobre os fluxos de informação na mão das grandes plataformas, e o controle do dinheiro, que em vez de ser administrado ou regulado pelos estados e bancos centrais, está na mão de 28 grandes grupos financeiros, o sistema se deslocou, passa a funcionar de outra maneira. E as regras do jogo, pegando a pergunta anterior, as regras do jogo vão ter que mudar. E isso não é... Eu estou pegando aqui o Financial Times, Financial Times, gente, e o editorial do Financial Times. Reformas radicais invertendo a direção política predominante das últimas quatro décadas, portanto, o neoliberalismo, as quatro décadas, precisarão ser colocadas sobre a mesa. Esse é o Financial Times. E mais, eles dizem lá, as políticas até recentemente consideradas excêntricas, como renda básica e imposto sobre a riqueza, terão que estar presentes na composição. Gente, o Financial Times não é o suplicite, falando da renda básica e falando do imposto sobre as fortunas, porque aqui consideramos, meu Deus, é super... Sabe o que é? Esse sistema tem que funcionar de outra maneira. Deixa eu... Vamos ficar por aqui e vamos para a próxima. Deixa eu só colocar uma... Eu falei que não ia falar muito, mas só colocar uma questãozinha básica assim. Professor, nesse esquema, aquela nossa velha ideia de imperialismo, ela vai para o espaço, não é? Olha, ela vai para o espaço porque o imperialismo era assim, você tinha uma nação batalhando seus interesses, você tinha interesses internacionais que a exploravam, não é? Não, o imperialismo está aqui dentro. Você vai no Congresso contra a bancada ruralista, a bancada ruralista está dependendo pés e mãos dos 16 grupos mundiais de comercialização de commodities. Certo? Ou seja, estão no sistema financeiro, direto, não é? O nosso minério de ferro é formalmente exportado para a Suíça, não é? interessado no nosso minério de ferro. Mas os grupos de negociação de preços de commodities mundiais, petróleo, etc., estão todos na Suíça, porque, inclusive, é um paraíso fiscal. Entrando no que a gente estava falando nas outras perguntas, o Fernando Manzaroli faz o seguinte, pergunta o seguinte, professor Dalbor, na minha opinião, os bancos e os governos não vão dar nada no mundo após a pandemia. a não ser que o povão saia às ruas e lute pelos seus direitos. O que o senhor pode falar disso? Olha, com a pandemia está difícil o povão sair para as ruas e lutar pelos seus direitos. Esse é o primeiro... Mas, indo para o fundo desse processo, os bancos não estão interessados em mudar as coisas, tá? Eu trabalho muito, quem acompanha muitos trabalhos devem ter visto já essa revista Forbes, tá? Não sei se vocês chegaram a ver, a revista Forbes, se você aparece na revista Forbes, você está bem de vida, tá? Não é para nós, como os imortais, tá? Aliás, aqui está uma recomendação para vocês, vocês adotem a Forbes Live, está aqui, a Forbes Live, Carros, Jatos e Yates, chegou a hora de escolher o seu. Sabe o que é? Se a gente tem outro planeta, mas não estão nem aí. São 206 bilionários no Brasil, tá? Você sabe que o Brasil está com a economia parada desde 2014, né? A economia está parada. Esse grupo de 206 bilionários em 12 meses, entre 2018 e 2019, aumentaram suas fortunas em 230 bilhões. 230 bilhões, você pode não se orientar o que é, mas é oito vezes o Bolsa Família, que tirou do buraco 50 milhões de pessoas. em 12 meses. O José Safra, aqui, né? É um banqueiro, né? No Banco Safra, ele aumentou sua fortuna em 12 meses em 20 bilhões. Ele, coitado, só tinha 75, agora ele tem 95 bilhões. Certo? Num país de economia parada, tá? Eles aumentam em 12 meses em 23% essas fortunas. É um dreno, não tem como. Quando você tem economia parada e alguém enriquece muito, é que alguém tem menos, né? O correto o que é? O correto é o sistema bancário, né? Ele fomenta a economia, ou seja, ele investe em produtores. Esse produto gera lucros, mas gera também emprego e gera impostos. E se você orientou bem a canalização do dinheiro, no sentido de fomentar atividades econômicas, que o dinheiro se multiplique, você, aí sim, você pode ter teu lucro. Certo? É perfeitamente razoável. Hoje, no mundo, se utiliza um conceito de renta, renta com T. Eu uso isso, apesar de não estar no Aurélio, porque não é possível, porque está em Carmax, está em tudo quanto é língua e não tem português. A gente fala em rentismo. Agora, a categoria é renta, a renta é diferente de lucro. um cara que produz sapato, ele investiu na fábrica de sapato, a gente vai xingar porque está explorando os trabalhadores, mas está produzindo sapato, o pessoal pode usar, ele está gerando emprego e está pagando imposto. Certo? Ou seja, era o capitalismo anterior. Esse capitalismo é outro sistema. O cara, por que o Tomás Piketty ficou tão famoso? porque ele demonstrou, não precisava escrever 720 páginas no livro dele, mas ele demonstrou cabalmente, com um tijolaço daquele tamanho, que hoje não compensa o capitalista produzir, porque a produção no mundo, produzir bens e serviços da trabalho, a produção no mundo aumenta 2, 2,5% ao ano. se você coloca teu dinheiro em... Eu estava olhando para um livro aqui, nesse negócio. Se você coloca teu dinheiro em aplicações financeiras, não nós que temos uma merreca e o banco nos paga uma merreca, mas quando você é uma pessoa séria e tem alguns... seu bilhãozinho, você passa a receber ordem de grandeza para cima de 7, 7, 9, 10% ao ano. Bom, entre investir que rende uma merreca, certo? E dá muito trabalho e tem risco, coisa do gênero, e tem que produzir alguma coisa para a sociedade e ganhar sem produzir porra nenhuma, desculpe o porra nenhuma, isso aí é uma expressão de economia heterodoxa, enfim. O fato é que isso é uma extorsão, entende? A Marjorie Kelly, nós temos uma geração de brilhantes economistas mulheres, viu, gente? A Kate Rawls, a Marjorie Kelly, etc. A Marjorie Kelly chama isso capitalismo extrativo. O Zygmunt Bauman chama capitalismo parasitário. Tem um... um cara muito bom, que é Michael Hudson, um dos melhores especialistas mundiais em finanças. Killing the host, matando o hóspede, ou seja, ele diz que o problema aqui não é o vírus, é a bactéria. A bactéria são os homens do dinheiro. Ou seja, os bancos extraem tanto que eles matam a própria economia. Ou seja, é assim que faz o micróbio burro, que mata o hóspedeiro e, portanto, ele próprio morre nesse processo. Olha, gente, a quantidade de livros, peguem um livro como esse aqui, Robert Skidelsky, um baita cara. O que há de errado com a economia? Ele diz, olha, não só de errado o quê? Tudo o que a gente ensina sobre a economia não tem nenhum sentido. todo esse negócio de visão que o homem, o maximizador racional de vantagem, todo esse negócio foi para o brejo. Tanto assim que o negócio está... Então, na realidade, nós estamos numa fase de repensar o sistema. É muito mais do que bancos. Agora, resgatar o controle do sistema financeiro, eu pego o estado da Califórnia. Quem está a economia mundial? só o estado da Califórnia. Autorizaram há dois meses atrás todos os municípios podem criar bancos municipais públicos. Ou seja, o resgate do controle das finanças pelas comunidades para não entrar no sistema especulativo. Eu mencionei a Alemanha, os Parcassen, eles colocam localmente. Eu pego a China, que tem um sistema extremo, eles têm grandes, três grandes bancos nacionais, que é um para infraestruturas, outro para agricultura, outro para indústria e comércio. São grandes bancos, tipo, são três BNDES, digamos assim, para o processo. Certo? Agora, há pequeno financiamento, todas essas coisas, o pequeno projeto, eles deixam pequenos bancos locais, com regulação muito forte, não dá para você fazer especulação, coisa do gênero, nem mandar dinheiro para paraíso fiscal. eu queria lembrar o seguinte, quando peguei no Economist, que o Paulo Guedes era cofundador do BTG Pactual, eu fui no Valor Econômico e peguei a estrutura do BTG Pactual. Eu coloquei no meu blog, fotografei, porque as pessoas, hoje, ninguém acredita em nada. Você sabe o que é? Ele tem 38 filiais em paraíso fiscais. Está todo mundo. Mar, enfim. Para que você tem tanta filial em paraíso fiscal? Sabe o que é? Isso se chama, elegantemente, Asset Management. Gestão de fortunas. Nos bancos, você não tem um departamento de evasão fiscal. Chama departamento de otimização fiscal. Eu adoro os nomes que os bancos dão para as coisas. na verdade, o sistema... E aí eu volto para a pergunta tua sobre o imperialismo. Esse sistema, gente, está aqui dentro. Esse dinheiro flui aqui dentro, são grupos internacionais. Ele está dentro do Congresso, ele está dentro, enfim, hoje está dentro da presidência. Na realidade, o sistema se torna global. É uma das mudanças, das 17 mudanças que eu elenco nesse... nesse último livro. Eu acho que a busca vai ser muito mais ampla do que apenas mudar os bancos. Agora, no Brasil, nós temos 115 bancos comunitários de desenvolvimento. Vocês podem pegar no meu blog, vocês pegam lá, escrevem Banco Palmas, vocês vão ter uma série de artigos de como se organiza um banco. É Banco Palmas porque no Ceará tem um excelente banco comunitário. as pessoas estão aprendendo a resgatar o controle do seu próprio dinheiro. Porque o dinheiro não é dos bancos, é nosso. E esse resgatar a economia pela base, eu acho que é uma briga possível. Todas essas favelas aí que estão criando vaquinhas para poder enfrentar, comprar os medicamentos, alugar as ambulâncias, etc., isso pode se transformar em sistemas de intermediação da própria poupança deles. Para que deixar isso ser chupado pelo banco? Eu lembro de uma pesquisa muito antiga de Bertioga, que a gente levantou o que acontecia com o dinheiro na agência de Bradesco de Bertioga. De cada R$ 100 depositado na agência do Bradesco em Bertioga, apenas R$ 8 ficavam em Bertioga. R$ 92 iam para a cidade de Deus, onde fica a série... E aí, Deus sabe, o Bradesco que está sediado na cidade de Deus, eu acho uma maravilha. Mas estão entendendo? É por isso que a majoria lhe chama de capitalismo extrativo, porque eles não estão fomentando, eles estão extraindo. Isso, evidentemente, paralisa a economia. Muito bem. Olha, nós já estamos com... Chegamos a quase duas mil pessoas, agora nós estamos com 1,900. está chegando várias perguntas, está difícil conseguir escolher, né? Então, se você estiver hoje, não consegue ver também para me ajudar. Eu vi, professor, deixa eu só colocar uma... Está falando da renda mínima e de se conhecer, né? Mas eu queria colocar uma outra questãozinha ainda sobre as diferenças dos países. Normalmente, a gente, quando a gente trabalha assim, olhando essa visão macro, a gente tende a dizer, bom, ali na Suécia funciona, ali na Alemanha funciona, ali na China funciona, mas as pessoas desses países chegaram a essas situações por vias históricas bem diferentes, né? Algumas democráticas e outras nada democráticas, né? Como é que o senhor vê isso, né? Como é que o senhor vê o caminho histórico para esses percursos, né? Porque nós, como nós estamos numa situação de construir tudo, dado que tudo foi meio que destruído, né? Como é que a gente pode fazer para trabalhar essas questões mais respeitando a nossa história ou pelo menos o nosso desejo de continuar na democracia? Olha, os caminhos são muito diferenciados e isso é muito interessante, tá? Eu gosto muito dessa abordagem que você dá, porque eu organizei, inclusive, na PUC, tempos atrás, a gente estudava desenvolvimento econômico comparado. Ao invés de ficar fazendo aqueles modelinhos, aquela BC lá que os americanos ensinam, que a gente continua a ensinar aqui, né? A gente pegava... Por que a Suécia funcionou? A Suécia pensou, bom, nós somos um país pequeno, congelado sete meses por ano. Mesmo no congelamento dá para fazer coisa, não dá para sair na rua, não dá para plantar batata ou coisa do gênero, certo? Vamos fazer um negócio. A Suécia optou química fina, mecânica de precisão e adquiriu excelência nisso. E investimento nas pessoas, redução da desigualdade, porque para essas áreas tecnológicas você precisa ter uma população formada. Então, você tem um modelo, você tem um conceito. Vocês podem pegar uma coisa muito boa no meu blog, é o Dicas de Leitura. vocês vão encontrar ali um livro que chama Viking Economics, a economia viking. Está em inglês, mas eu fiz uma resenha de ideias-chave em português, é muito legal. E a gente não veio sozinho, não é porque os nórdicos são tão pacíficos e produtores e trabalhadores e coisas do gênero. Eles já massacraram gente no mundo todo, no que era o mundo todo naquela época. ou seja, o livro, é um pequeno livro, muito bom, vai te permitir entender o que é a batalha por democratizar a economia. E, essencial, não há democracia política se você não tem um certo grau de democracia econômica. Só olhar a zona que está acontecendo no Brasil e em outros lugares. Agora, as condições dessas mudanças aí realmente é... a história ajuda muito. Pegar histórias econômicas de diversos países é muito interessante. Tem um maravilhoso livro chamado Roosevelt and Hopkins de Sherman. Roosevelt e Hopkins. Tem uma excelente tradução da Universidade de Brasília. Você pega, passa a entender perfeitamente como funcionou todo o sistema do New Deal. Ajuda muito. escrito por Sherwood, que é quem escrevia os discursos de Roosevelt. Então, ele estava colado nele, muito bem informado e muito bem escrito o livro. O que permitiu você colocar nos Estados Unidos, na época, uma alíquota de 90% sobre grandes fortunas financeiras? Dinheiro parado. Sabe o que é? O cara tem aquela fortuna parada. vamos lascar o imposto de 90% e faz o seguinte, sabe o que? Deixa eu fazer alguma coisa de útil com isso, senão o Estado come. Então, você tem esse processo. Agora, é óbvio que é a crise que permitiu você ter um processo desse. E, sem dúvida, a pandemia no mundo está permitindo essa circulação. Se eu não teria essa fala que eu li, essa coisa do Financial Times, ou a repercussão do chamado do Papa para uma economia, certo? Se você não tivesse justamente essa pandemia, isso aumenta tudo. Então, você tem condições que são muito diferentes. Eu pego o Estado de Kerala, da Índia, e é muito curioso, porque a Índia é muito pobre, é um gigantesco, com 1.3 bilhões de habitantes, e o Estado de Kerala funciona de maneira excepcional. Eles são relativamente pobres, como toda a China é, mas a mortalidade infantil deles, por exemplo, é a metade da nossa. Eles conseguiram introduzir isso através de equilíbrios políticos, curiosamente, pactos, esquerda, direita. de certa maneira, conseguiram gerar uma cultura de que o objetivo geral não é o poder de tal ou tal partido, é o bem-estar da população. Então, não é o PIB o ponto de referência. Eles usam os diversos indicadores de saúde, de educação, de bem-estar das famílias, de acesso à escola, etc. Isso gerou um exemplo muito interessante. Eu trabalhei em muitos países pobres e ricos. Eu pego, por exemplo, a Polônia. A Polônia foi completamente diferente. A Polônia era um país, antes da Segunda Guerra Mundial, que era extremamente pobre. Bem, Europa do Leste, o país camponês completamente... Olha, eu visitei o... Eu sou de origem polonês, eu não nasci na Polônia, mas eu fui em 72, eu fui para a Polônia e meu pai me encontrou lá. Ele conhecia, ele é de 1900, ou seja, ele saiu da Polônia em 39, com a guerra. Ele ficou... Ele era um homem bem solidamente de direita, um engenheiro assim, bem técnico. Olha, ele inverteu a visão dele, entende? Porque ele conheceu a Polônia. Eu andei pela Polônia com ele, ele dizia, olha, você não imagina a miséria que é isso. Olha essas infraestruturas, olha as escolas, as universidades. Eu estudei, fiz meu doutorado na Polônia. Sabe que é livro praticamente de graça, porque livro é considerado investimento. Música clássica, teatro. em vez da população se juntar toda para a capital e fazer periferias pobres, o que eles fizeram? Eles fizeram sistemas que eles chamaram de deruralização do campo, que é uma coisa curiosa. Qualquer vilinha do interior ganhou teatro, ganhou cinema, ganhou ligação de ônibus com as outras, ou seja, você não precisa sair para romper o isolamento. para não... Então, na realidade, o funcionamento se dá através das pessoas resgatarem capacidade de decisão sobre nós mesmos. É o que a gente chama de governança. Mas a gente sabe o que é governo, a máquina administrativa. Agora, governança é fazer funcionar o conjunto. E isso, pensar governança, nos permite dar um recuo. Nosso problema não é a saúde, não é a educação, não é a agricultura, não é a contaminação. Nosso problema é não ter capacidade de gestão para enfrentar esses problemas. Porque nós temos o dinheiro. Nós temos 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas no Brasil. Nosso problema não é dinheiro. Nosso problema não é econômico. Nosso problema é de governança, justamente. Sistema centralizado, essa oligarquia e esse poder profundo dos 206 bilionários que não aparecem na foto, mas, na realidade, são esses que mandam. Estou aproveitando muito mais o teu comentário do que a pergunta sobre a renda básica. Alguma coisa. Mas deixa eu trazer isso. Isso está começando a ser implantado em escala razoável na Espanha. Tem muitas experiências locais. têm experiências antigas, enfim. Isso a gente sabe tudo através dos escritos do Suplicy. Eu colaboro muito com ele. O básico, se entender, é o seguinte. Se você segura a renda básica para toda a população, você faz isso para os adultos. No caso, no Brasil, 210 milhões de habitantes, um pouco mais de 100 milhões de adultos, 130 milhões de adultos, você, digamos, que assegura 500 reais para todo mundo, 500 reais por mês. Vai te custar ordem de grandeza uns 12% do PIB. Meu Deus, 12% do PIB. Primeiro, que é o seguinte, não havia dinheiro para a educação, fizeram teto de gastos, tudo, de repente, se encontrou 1 trilhão e 200 bilhões, 16% do PIB, que foi repassado aos bancos. Então, na realidade, nosso problema, naturalmente, não é dinheiro. Agora, não é só que você vai dizer que multiplicar por 130 milhões de pessoas os 500 por mês vai dar tanto, vai dar 12% do PIB, meu Deus, 12% do PIB. Você tem que pensar o seguinte, não é só custo. Por quê? o dinheiro, quando vai na base da sociedade, ele gera demanda. O pessoal na base da sociedade não vai transformar isso em especulação financeira, não vai mandar para o paraíso fiscal, ele compra coisas. Vai gerar inflação? Não vai gerar inflação. Por quê? As empresas no Brasil, já antes dos coronavírus, as empresas no Brasil estavam trabalhando com menos de 70% da sua capacidade, estoques abarrotados. Então, você não tem desequilíbrio, oferta, demanda. O desequilíbrio é que tem excesso de oferta, por isso a inflação baixou, porque ferraram para um país, não porque são bons administradores econômicos. Então, se você repassa mais dinheiro na base da sociedade, nós temos pesquisa do IPEA, por exemplo, que um real no Bolsa Família, pela demanda que gera e pela dinamização econômica, ele aumenta o PIB do país em 1,78 reais. ou seja, é efeito multiplicador. Então, dinheiro na base da sociedade, você não precisa ter ele em caixa, você imprime, você imprime, imprime é também uma coisa antiga, você simplesmente abre, são sinais magnéticos, certo? E você tem que repassar isso de maneira a se assegurar que isso, você organiza um sistema contábil correspondente, agora, em termos econômicos, isso funciona, porque mais dinheiro na base da sociedade aumenta a produção das empresas, as empresas, como voltam a produzir, elas voltam a empregar, certo? E voltando a empregar, você, e havendo mais consumo, você gerou mais recursos para o Estado, que é o imposto sobre o consumo, certo? E você, como dinamizou a atividade produtiva e reduzir o desemprego, você gera mais receitas para o Estado do lado do processo produtivo. Resultado, na fase distributiva do Brasil, de 2003 a 2013, eu tenho os números aqui do Banco Central, você, você, essencialmente, não gerou déficit, você gerou superávit. E esse superávit tem a faça de que a Dilma quebrou o país, isso é outra coisa, essa faça pegou, enfim, por várias razões. Mas, basicamente, como tinha superávit, esse superávit é que permitiu a construção de universidades, a expansão do sistema de saúde, etc, etc, porque o governo, quando tem superávit, ele pode financiar justamente o acesso ao consumo coletivo, que a gente chama na Europa de salário indireto. E, por outro lado, permitiu desenvolver infraestruturas, sistema de transporte, energia e coisas do gênero, que melhora a produtividade das empresas. Resultado, o ciclo funciona. E entender esse ciclo não é muito complicado. Não somos um dos países mais desiguais do mundo. O nosso problema chave, o problema estruturante é desigualdade. quando você ferra com o SUS, você empurra as pessoas para os planos de saúde, os planos de saúde agradecem, os planos de saúde não é médico, são essencialmente grupos financeiros, adoram esse negócio, é outra forma de exploração financeira. financeira. Na realidade, eu acho que tem que estar dentro da sopa desse negócio de economia para entender a importância do Financial Times dizer que está na mesa de discussão a renda básica. Certo? Porque isso era uma coisa de, como eles dizem, coisas que pareciam excêntricas, não são mais excêntricas. Gente, é básico. A economia tem que funcionar para a gente e não o contrário. Nós temos 820 milhões de pessoas no mundo passando fome. Aí dizem, não, nós temos que produzir mais alimento. Mas que produzir mais alimento, gente? Nós produzimos por pessoa no mundo hoje, um quilo e meio, peguem dados da FAO. Um quilo e meio de alimentos por dia. Só de grão, mais de um quilo. As crescentes tubérculos, frutos, o diabo. Não há nenhuma razão para isso. A pandemia é trágica. Estamos chegando a meio milhão de mortos. É uma tragédia. Sabe quantas crianças morreram de fome no ano passado? 3 milhões e 100 mil. De fome. Não precisa paralisar a economia, não precisa inventar vacina, não precisa buscar remédio. Custa uma merreca e a gente não faz. Você sabe o que é? Eu gosto muito do livro do Amartya Sen, outro prêmio Nobel. O Amartya Sen tem um livro que chama A Ideia de Justiça. É questão de justiça, gente. Não é questão de esquerda, de um professor para dizer lá e de esquerda. Mas é decência humana, gente. Você sabe que esse negócio de dizer que há esquerda e direita, isso passa um verniz na direita porque eles têm opiniões e nós temos outras opiniões e são opiniões. Não são opiniões. Estão extraindo dinheiro sem produzir porra nenhuma, entende? Gerando uma miséria, gerando morte e coisa do gênero. Olha, eu francamente, eu não tenho como... Eu, por desgraça, sou economista. A minha opção era linguística. Eu falo um monte de línguas. Eu li a Bíblia no original, li Dante no original, ler dos Coies no original é fantástico, enfim, todas as coisas. Mas eu... Você passa a entender as coisas, né? Então, eu vejo as pessoas que assistem, por exemplo, o Jornal Nacional ou essas diversas coisas onde aparece esse economista aí de grupos financeiros, são consultores, estão interessados. Eles acham que se a Bolsa sobe, significa que estamos bem, né? Não, eu sou o povo que está mal, né? Então, na realidade, eu vejo as coisas que falam e, por desgraça, o grosso da população balança a cabeça ou em falar de superávit primário ou coisa do gênero, balança a cabeça, não entende lhufas, né? Agora eu entendo, eu sei o tamanho da mentira. Então, esse processo, eu fecharia com isso. O Bolsa Família é uma das soluções. básicas, um. Dois, reduzir a jornada. Nós somos um país de 210 milhões de habitantes. Sabe quantos empregos formais temos no Brasil, no setor privado? Aquele emprego, carteira assinada, 33 milhões. Certo? Nós temos 210 milhões de habitantes, 140, 130, 140 milhões de adultos, né? Caramba, gente! Certo? Então, na realidade, a gente tem que reduzir a jornada. Isso internacionalmente se chama trabalhar menos para trabalhar em todos. Na realidade, você redistribui. e se você tem uma jornada de quatro dias, ou pelo menos que chegue nas 40 horas, deixa pelo menos esses dois dias, sabe o que é? Não é que o país vai ficar mais pobre. As pessoas vão ficar mais tempo com a família, vão comprar mais livro, vão comprar mais atividades culturais, vão exigir mais parques, mais espaços de esporte, vão se sentir melhor, vão ter menos gastos com doenças. ou seja, você reduzir a jornada é um eixo fundamental, certo? E você tem que expandir e não ferrar o SUS, mas expandir todo o sistema de políticas sociais. E as políticas sociais, eu vi aqui alguém comentando que gostou do meu livro que é Poder Local, é fundamental, gente. O Brasil não pode funcionar com o grosso do dinheiro lá em cima, dependendo de tudo da presidência, do sistema federal, com o Mentecapto ali não sabendo o que faz, aquele infeliz dizendo que não, se o dinheiro vai para o pobre, o pobre consome e some o dinheiro, certo? Agora, se eu dou dinheiro para o rico, isso vai gerar investimento? Não, o dinheiro para o rico vai para o paraíso fiscal, vai para a especulação financeira. O dinheiro do pobre dinamiza a atividade produtiva e dinamiza o emprego. Meu, sabe, temos que inverter esse reto idiota, certo? Quando esse cara diz o que há de errado com a economia, com a chamada ciência econômica, é que a gente tem que virá-la de ponta cabeça. Olha esse cara aqui, um dos grandes especialistas mundiais. Junk economics, economia de lixo. É o que a gente está ensinando. Gente, eu não estou... Deixe-me dizer que eu sou muito movido por valores. Quando eu falo a Marcia Sen na ideia de justiça, ele diz há coisas que não nos deixam dormir à noite. Eu, sabendo que você tem esses três milhões de crianças que morrem de fome, eu penso nas crianças, eu penso nos pais dessas crianças. E sabe o que é? esse povo no mundo está com o saco na lua. Porque no meu primeiro emprego, no Recife, eu cobri a área rural para o Jornal do Comércio, como repórter. Eu vi aquele povo quebrado, sabe, desde a infância. Sim, senhor. Ninguém mais está dizendo sim, senhor. Os lincões mais perdidos que eu trabalhei na África, na Ásia, coisa do gênero. Todo mundo já vê televisão, já vê as coisas, sabe, que há dinheiro, sabe que pode haver uma clínica decente para a mulher dele parir, uma escola decente para o filho e coisa do gênero. Então, esse negócio, a democracia está indo para o brejo porque não está dando resposta aos processos. E a democracia não dá resposta porque ela está à mão dos grandes grupos financeiros, gente. A política mudou de lugar, como diz o Otávio e a Aninha. Bom, eu queria perguntar para o convidado que o Paulo também já está em uma hora de live. Já cansamos bastante, professor Jorra Zilal, nós combinamos com uma hora, né? Maravilha. Leia os meus livros, se desistam. Sim, tem muita coisa para vocês lerem, o pessoal estava jogando alguns títulos do professor, para incentivar a leitura. Está todo mundo muito contente com a sua participação aqui no canal, muito obrigado. Muito obrigado, professor Jorra Zilal. Não vamos descansar mais o senhor, não, mas aí, até porque tem uma tarefa árdua de leitura e uma, só, eu ia fazer um adendo aqui, que é o seguinte, eu queria que eu falasse, só para terminar, como é que o senhor vê, porque, veja, a imprensa trata o confronto Estados Unidos e China numa perspectiva tradicional, sem levar em consideração isso, os livros do senhor, é como se não existisse. A imprensa trata como se o senhor não tivesse escrito nada, mas uma parte dos jornalistas sabe que o senhor escreveu. Então, mas eu queria ver como é que o senhor olha esse confronto, porque o confronto que aparece na imprensa parece que eles estão escrevendo no século XIX, parece um confronto de duas potências, imperialistas, que controlam as suas economias. Eu queria ver só a sua perspectiva. Um dos negócios mais interessantes é que eu acompanho a imprensa internacional, o jornal de televisão da França, da China, o BGTN, o BGTN, o BGTN e tal, e eu acompanho esse processo. Como é divertido, quando chega o coronavírus, quando chega o coronavírus, todos os países, Estados Unidos, inclusive, descobriram que eles fechando as fronteiras, na Europa não dá para produzir medicamentos, porque grande parte da matéria-prima vem da Índia e da China. Os Estados Unidos viram que grande parte dos proteitos deles, dizem que o meu irmão, tempos atrás, o meu irmão, ele acabou mais velho, acabou migrando nos Estados Unidos anos atrás, enfim, virou americano. Eu pedi para ele me mandar um laptop, ele mandou um laptop, eu tinha pedido um Toshiba, ele mandou um laptop americano, dizendo que ele é americano e tal, eu achei legal. Aí, como tem um problema no laptop, eu levei para consertar, abrimos lá o laptop, todas as peças lá dentro estavam made in China, made in China, made in China. Então, na verdade, você sabe o que é? O entrosamento do sistema econômico é tão poderoso hoje que todos os gritinhos nacionalistas de um Trump, de um Bolsonaro, de um Boris Johnson, de um Erdogan, de não sei o quê, é papo furado, porque, na realidade, a interdependência é extremamente poderosa. Todos os navios que estão, nesse momento, nos oceanos, levando zilhões de toneladas de produtos pertencem a mais diversos países e, às vezes, pertencem 3% a uma empresa de um país, 29% de empresas de outro país e por aí vai. Quer dizer, na realidade, o sistema mudou. O sistema mudou. Eu diria o seguinte, nós temos uma economia global e governos nacionais e a impotência dos governos resolverem os problemas são levados a dar grito, a fazer besteiras, a escrever, tentar chamar a atenção das pessoas no Twitter, coisas do gênero, mas não estão governando. o que fez o Trump essencialmente é reduzir os impostos para os mais ricos e isso vale aplausos, vale o apoio de todo o partido republicano. Aqui se fez um teto de gastos, se ferrou a população de base, isso gera popularidade junto aos 206 bilionários, junto aos banqueiros. Mas, na prática, nós não estamos tendo governo. Olha, eu queria agradecer e sugerir a vocês o seguinte, esse meu livro, A Era do Capital Improdutivo, ele está em formato de vídeos, são 15 vídeos de 10 minutos, muita gente está usando isso, eu fiquei muito feliz aqui, nessa tela que estou vendo vocês, eram um monte de gente de um grupo de favelas do Rio, todos eles nas favelas, se formando em economia, através dos meus vídeos, eles queriam uma live comigo para discutir e tirar dúvidas. O livro está de graça online, os vídeos estão de graça online, vocês podem entrar em contato com o Instituto Paulo Freire, que fornece uma plataforma de discussão, nós temos que ter muito mais gente, gente, eu não trago teorias econômicas e coisas, brilho acadêmico, digamos assim, eu quero que as pessoas entendam o mecanismo, porque estão ferrando eles, quando o pessoal era ferrado através de salário baixo, isso diminuiu o seu salário, você entende, você briga. Agora, através desses sistemas financeiros, as pessoas ficam pasmas, vai fazer o quê? Vai protestar, vai fazer piquete na frente da agência do banco? Então, na verdade, não precisamos de muita mais gente que entenda o processo. eu acho excelente a iniciativa de vocês, de fazer essas lives, só para você ter uma ideia, eu, em duas semanas, fiz 15 reuniões, inclusive várias internacionais, como essa que estamos fazendo. Está todo mundo discutindo, nós estamos nos isolando, mas nunca estivemos tão conectados. de certa maneira, fomos empurrados para essa conversa planetária, que está se dando no planeta nacional. Eu acho que o sistema está começando, tem muita gente que está começando a pensar, sair das ideologias, das priminhas, estado mínimo, coisa do gênero, e pensar realmente o que funciona. Gente, boa sorte, tudo de bom para vocês. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Nós aqui, desde o início do canal, eu tinha esse canal aqui, que era um canal de filosofia acadêmica. Ele tinha lá poucos assinantes. Aí, no final de 2018, a gente começou a trabalhar de outra maneira, de maneira mais ampla. E logo quando eu comecei, eu já comecei a indicar o livro do senhor, mais os vídeos. Então, isso ajudou bastante o pessoal a amadurecer para poder depois, então, chamar o senhor. Porque, sem amadurecer, a conversa também não teria sentido chamar o senhor aqui. Tomara que a gente tenha mais oportunidades, né? Como essa. E, antes de encerrar, fala do livro que ele está lançando, recentemente. Partilha novamente. Deixa eu enfatizar de novo, né? O livro do professor Oslau está na plataforma do blog dele e está na plataforma da editora do Sesc. Né, professor? Está de graça. Vocês não precisam lembrar do... É só escrever lá, diz lá na internet, estão lá. Chama o... O capitalismo se desloca porque se desloca mesmo, gente. Não é só a indústria 4.0. Estamos indo para outro sistema. Nós precisamos de gente que entenda. Gente, parabéns e tudo de bom para vocês aí. Muito obrigado, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.